Eu sou Mauro, no meu mundo eu sou conhecido como rei dos demônios, eu possuí um poderoso exército e estava prestes a conquistar o reino dos humanos, mas algo aconteceu, liderando as forças da humanidade, a heroína Emília conseguiu me derrubar e eu fui obrigado a fugir para o Japão. Enquanto recupero meus poderes, tive que arrumar um emprego de meio período no MEC, mas em breve os meus poderes voltaram e eu conquistarei também este mundo. Ainda me restam um pouco de magia na língua e, oh não, a fritadeira quebrou, precisamos vender essas batalhas para bater a meta do mês, será que eu devo usar a minha magia? Malditos humanos, mas eu preciso dessa promoção, a filha dos clientes que está grande, toda equipe da loja aponta comigo, a magia, fritar batatas, ah, o que eu faço, ah! Bom, ao menos a meta do mês está batida. Depois de conquistar o posto de sugerente, o próximo passo será recuperar os meus poderes para conquistar o Japão. Aê! Que bem que a matacinha agora não...